Não se assustem, eu tô com um cílios gigante na cara. Eu tentei cortar ele, inclusive eu acho que tem vários cabelinhos dentro da minha córnea, nesse momento. Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós iremos olhar a minha lista de desejos do COVID. Primeiramente eu tô com esses cílios enormes aqui, por quê? Porque é um cílios magnético, eu não tive que passar cola, exceto por esse canto desgraçado, nele pra ele colar no meu olho. Então assim, mesmo assim deu trabalho, tá? Mas se você quer saber mais sobre eles, eu fiz um IGTV, você pode acessar o meu Instagram que está aparecendo aqui. Bom, o que é a minha lista de desejos do COVID, né? Eu já expliquei pra vocês que eu uso os meus itens curtidos como lista de desejos. Não tem nada dessa estação ainda, não tem nada que eu tenha pego como lista de desejos, porque eu tava com bastante dinheiro, eu tava com 60 mil. Então eu consegui comprar bastante coisinha que eu quis. E como eu já expliquei pra vocês o vídeo da Tapjoy, inclusive o Matheus tá aqui do meu lado, se você quer um namorado que faça as ofertas pra você, pode usar o meu. Tá? O Facebook dele tá aqui na descrição, vocês podem chamar ele por lá. Ele responde todo mundo e ele faz por um valor bem justo. Qual o seu valor atual, Matheus? É um real a cada mil diamantes. Um real a cada mil diamantes, igual como era o cash. Então se você tem uma oferta lá que é 40 mil diamantes, ele pode fazer pra você por 40 reais, né? Claramente. 40 reais. Então, depois dessa explicação, eu tô aqui com 101 mil diamantes. Eu tinha anotado pra fazer esse vídeo quando eu chegasse a 50 mil. Eu cheguei a 50 mil, eu já tava com 50 mil e eu totalmente ignorei esse vídeo, porque eu não queria gastar. Não queria gastar meus 50 mil, eu sabia que ia fazer muita falta. Mas hoje a gente vai rever a minha lista de desejos, vai ver as coisas que eu quero de verdade e vai comprar todas as coisas que eu quiser. Eu sei que vocês gostam de vídeo da gente gastando dinheiro. E assim, a minha lista, ela não tem só as coisas que eu quero, ela também tem itens covete collection e alguns itens estranhos que eu tava marcando pra fazer um vídeo. Peças mais estranhas, eu acho que eu já falei, falei das marcas mais estranhas, é verdade. Então é, tá tudo bem, tá tudo bem, gente. Mas ó, a gente tem itens aqui de mais de 4 mil diamantes. Matheus, vai ter que fazer muito mais oferta pra mim depois desse vídeo, né Matheus? Mas tudo bem, ele vai conseguir de novo aí. Se você quiser também fazer essa loucura que eu tô fazendo, só chamar o Matheus no Facebook. Bom, desci tudo aqui. E eu quero informar que não, minha covete collection não está completa. Eu tenho que completar ela. Mas eu queria mostrar uma prévia antes dos itens que tem aqui, muito legais. Assim que aparecer o primeiro covete collection, a gente vai lá e compra todos os covete collection que faltam. Porque eu acho que, tipo, não tem muito o que mostrar nos covete collection, né? Vamos lá, então. A gente tem coisas aqui muito, muito lindas e maravilhosas e sonhos da minha vida. Por exemplo, essas coisas da Cromat. Elas são baratinhas já, como vocês podem ver. E eu vou comprar. Sim, já vou meter o dedo no comprar. Será que eu subo de nível? Se eu gastar... Quanto era? Vixe, nem vi, eu vou comprar outra coisa aqui. Ah, cliquei pra voltar. Socorro! Ah, se eu gastar 80 mil, eu subo de nível. No caso, eu não vou gastar 80 mil, que eu não sou louca, né? A gente faz esses vídeos gastando, mas a gente não gasta tudo também, que a gente não é louca. Eu nem faço ideia de quantos mil dá tudo isso aqui que eu quero. Ai, essa saia é a coisa mais linda. Ó, já pode me adicionar no Facebook, só que me avisa, tá, gente? Que eu não costumo aceitar, assim, tipo, todo mundo. Eu preciso que você me avise, que você vai pegar coisas emprestadas de mim, que daí eu te aceito. Ih, gente, tá bugando isso daqui. Tá bugando, tá bugando. Acho que a gente vai ter que começar de baixo, de cima pra baixo, de baixo pra cima. Ó, tá infinito! Ah, não. Parou. E vamos comprar a parte de baixo. Ah, eu já tenho! Ah, eu já tenho um item de lista de desejos, meu Deus. Acho que eu comprei pra algum flashback legal. Vocês vão ver aqui bastante coisas do meu gosto, assim, bem pessoal. Porque são peças que eu vou salvando tem muitos anos já. Olha esse vestido, eu acho ele uma das coisas mais lindas desse jogo. E ele custa apenas 372 diamantes. Bom, cansei de ficar indo e voltando, eu vou ir direto comprar as Covet Collection, que me faltam, né? Vamos comprar todas elas logo. Ó, já tô com 100 mil. E vamos ver, depois, no final, quanto que eu gastei. Vamos na loja aqui, Covet Collection. Ah, tem umas coisas dessa estação que eu não comprei ainda. Nossa, como é que eu não tenho isso? Eita! Me tiraram um negócio. Me tiraram um colete. Eu tinha esse conjunto completo, só que eu nunca usei ele. Covet Collection. Ó, vou fazer o look pra vocês. Eu só tenho a saia, e eu sei muito bem que eu comprei a parte de cima. Eu tinha isso aqui, eu usei na minha doll, só que eu nunca usei nem nada. O Covet me tirou uma peça. Eu vi que isso tá acontecendo bastante, com bastante gente, assim. Eu não queria gastar muito cash hoje, então as coisas que tiverem em cash ali, eu vou ignorar. E deixar pra quando elas forem diamantes, mas eu vou terminar a minha Covet Collection aqui primeiro. Tem bastante coisa aqui que eu não comprei, o motivo... Eu não sei por que que eu não comprei várias dessas coisas ainda. Vai ficar bem mais fácil pra eu subir de nível. Com quantos mil você acha que eu tô, Matheus? 45. Ah, cabelo de virar 95. Nossa, falta bastante Covet Collection. Eu não achava que faltava tantas, assim. Esses suéteres totalmente aleatórios, eu sabia que faltava. Mas essas coisas aradas aqui, tipo, eu jogava nessa época, gente. Eu só fui realmente pão dura e falei, nossa, muito caro, não vou comprar. Porque eu não tinha noção que Covet Collection você tem que comprar sempre, né? Meu Deus, eu vou ficar pobre já nas Covet Collection. Meu pai amado, eu já gastei 10 mil. Só em Covet Collection, basicamente, né? Na verdade, não. Não foi 10 mil ainda. Essa senhora, falta muita Covet Collection ainda! Falta muita coisa, não. Mas aí vai ficar chato ficar aqui o tempo todo nas Covet Collection, eu acho. Meu Deus do céu. Eu não acredito que eu não comprei. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar lá, porque eu não quero ficar comprando só a Covet Collection. Esse não é um vídeo terminando minha Covet Collection. Esse vídeo é comprando minha lista de desejos do Covet. Eu ainda não decidi o título no meio do vídeo. Tá, nossa senhora, eu não sabia que faltava tanta coisinha. Eu sou muito pão dura. Por que eu não comprei antes? Não sei também, gente. Matheus vai escolher minha próxima peça, que eu vou gastar dinheiro. Mas sabe que eu acho que eu nem quero mais esse. Deixa eu só dar uma olhada, ver o que eu ainda quero, o que eu não quero. Ó, um Covet Collection aqui. Vamos comprar, porque tá na minha lista de desejos, né? Um, dois, três. Parou aqui. Ah, parou bem hoje, tem só Covet Collection, sério. Vou comprar então. Cliquei numa aleatória ali. Volta. Fala o número. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Escolhe uma coisa daqui. Uau, eu já tenho. Meu, aqui assim, batendo o olho, eu já vejo que esse chapéu é uma coisa que eu quero muito. Eu já tinha visto ele antes e eu gostei muito dele. Nossa, parei, subi, 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 mexi e parei aqui num lugar que tem só roupa linda. Qual que a gente escolhe primeiro? Só coisa bonita ali, eu compraria tudo. Caramba, que coisa linda, magnífica. Aí aqui tem umas coisas em cash que eu não posso comprar ainda, né? Porque no caso em cash eu não tenho tanto dinheiro assim. Nossa Senhora, comprei. Tô com 87 mil. Tá de boa ainda. Nossa, esse também, coisa mais linda esse vestido. Eu queria ficar comprando as coisas que eu coloquei por primeiro mesmo na lista, sabe? Lá nos primórdios do meu Covet, quando eu comecei a fazer essa lista. Essas coisas aqui. Só que eu tenho que ficar voltando aqui toda hora. Olha, ó, esse vestido... 4.200! Meu Deus do céu. Esse aqui eu botei pra comprar só porque ele serve como acessório. Vamos comprar um Estelo? Vamos, deixa eu ver. Esse aqui, ele não é bonito. Não, tipo, ele é bonito, mas não é um que eu gosto, assim. Só que ele é muito, muito usado em flashback. E como eu tô fazendo clone, eu acho que eu vou esperar um flashback pra eu comprar ele, talvez. Não sei, acho que ele tem mais uma cara de quem vai ser usado em flashback. Tem muita coisa aqui que eu salvei, tipo, ah, tem cara de que eu vou usar em flashback. Ó, paramos aqui em mais uma sessão. Caramba, que tem umas blusinhas muito lindas, umas coisas que, tipo, sei lá como que eu encontrei pra salvar. Que lindinha! Meu, sei lá, são muitas coisas realmente aleatórias. Ah, e muita coisa que tá aqui também são coisas que eu achei em votação. Tipo, a gente tá votando, daí eu vi uma peça X, daí eu fiquei tipo, ah, eu preciso comprar isso. Daí eu comprei. Olha essa saia, que coisa mais linda. Maravilhosa, perfeita. São realmente coisas, e também muita coisa de quando eu comecei a jogar, né? Tipo, que você fica indo lá pra baixo, buscando uma roupa perfeita pro seu look, nem vê que tem bônus de estação. Daí você, tipo, simplesmente compra as coisas e usa com diamante mesmo. Vou pegar os que mais chamam atenção aqui. Tipo, esse daqui, adoro Terani. Ah, ele é bonito, mas não quero mais comprar ele. Essa jaqueta era meu sonho quando eu jogava. Eu não sei por que eu não comprei ela. Adoro esse tipo de jaqueta, assim. A gente é meio louca, meio pão dura, né? Por que eu não comprei isso? Ah, em 2016, já era em diamante. Mas mesmo assim, por que eu não comprei, sabe? A gente é muito pão dura nas coisas. Nossa Senhora, esse estelo de R$7.500, cara. É um estelo lindo, que ele era capa. Ele era capa do Covid. Eu não tenho coragem de comprar. Me desculpa, não é hoje que eu gasto tudo aquilo. Ó, tô com R$85.000 ainda, dá pra gastar bastante. Tem muitas saias que salvo aqui, porque são umas saias que eu acho muito lindas. E, tipo, eu não uso saia na vida real, né? Então, eu sempre salvei essas saias pra eu comprar depois. Nossa, lindo esse vestido. Ai, tô comprando aqui as coisas, bem feliz. Vamos subir rápido de nível esse mês. Ah, isso aqui eu salvei pra falar pra vocês. Olha que coisa esquisita. Tipo, é um sapato que não faz sentido algum. Obviamente, não vou comprar. E já que eu tô mostrando aqui, não vou deixar ele curtido. Nossa, que lindo isso. Meu Deus. Um item que não está mais disponível para compra. Que achado, gente. Como é que eu consegui curtir isso? Então, ele estava disponível pra compra quando eu curti. Ou eu achei num look de alguém também. Ó, mais uma dessa mesma marca. A marca morreu. Sei lá. Tem umas marcas que eu vi mesmo que não tem mais como você comprar as coisas. Agora, como eu achei, deve ter sido em votação. Porque não tem outra opção, né? Puts, esse Estela de R$3.500 também. Ele é muito lindo. Será que eu compro? Comprei, comprei, comprei. Eu comprei, eu comprei. Meu Deus do céu. R$3.500 no vestido da Estela que nunca ninguém viu. Eu estou com R$81.000. Eu já gastei R$20.000 nessa brincadeira. Hoje em dia eu tenho uma visão bem diferente dos macacões. Tipo, tem alguns macacões salvos aqui, mas a gente nunca usa eles. E quando usa, eles não pontuam bem. É muito triste porque eu gosto dos macacões. E daí eu fico tipo, ah, ok, então. Então eu não vou comprar os macacões que tem aqui. Bom, andei bastante, a gente parou numa sessão que a gente não tinha passado. O que são essas joias aqui? Tipo, eu nem gosto. Por que tem joia aqui? É super aleatório. Baltrante, eu adoro. Chega agora, chega, chega. Chega, eu comprei um vestido de R$1.500. Comprei de R$1.500, comprei de R$3.500. Chega agora ou chega depois? A gente vai chegar a R$50.000, né? Gastei R$50.000 diamantes na minha lista de desejos do Covid. Ah. A gente vai gastar R$50.000 em roupa e metade vai ser em Covid Collection. Tô feliz a respeito disso? Não sei. Não sei, né? Tipo, ah, eu vou terminar minha Covid Collection. Pô, muito legal. Mas, me fala aí nos comentários, você acha que compensou ou não compensou? Vai ir uns R$30.000 de Covid Collection, talvez. Será que deu tudo isso? Acho que nem dá tudo isso na conta, tô viajando. Ó, tô chegando já nos R$60.000. Vou até os R$65.000 aqui. Aí a gente vai voltar pra minha lista de desejos. Tá indo pra em volta, né? Mas pelo menos vocês estão vendo várias peças do jogo que vocês talvez nunca tenham nem visto antes. Nunca nem viram. Nossa, é muita Covid Collection. Tô chocada que é muita Covid Collection. Eu não tinha noção, gente. Eu achava que era menos do que isso. Eu subi muito já o meu negócio de nível, cara. Tá um absurdo isso aqui. Ó, a gente vai chegar aqui e já vai comprar esse vestido, que é a coisa mais linda do mundo e que custa R$1.200. Porque R$1.200 é aceitável até gastar. Então R$1.200, a gente tem mais, pelas minhas contas, R$13.000 pra gastar. Aí eu já fico já nervosa, né? Pensando, será que eu compro várias coisas pequenas ou três coisas grandes, né? No caso, eu vou comprar essa maleta, que é uma das Covid Collection, um caso mais linda. Eu tenho a opção de terminar minha Covid Collection, mas eu, como já falei algumas vezes nesse vídeo, Eu acho mais divertido mostrar peças diferentes pra vocês do que Covid Collection. Vocês só podem clicar lá no filtrozinho Covid Collection e pronto! Vocês vão ver as Covid Collection todas que tem. Inclusive, deixa eu mostrar uma Covid Collection aqui, que talvez você não saiba, mas isso aqui é o nosso adereço na época que não tinha adereço. Esse cetro aqui. Como vocês podem ver, eu salvei bastante coisa de casaco, saia e blusinha, né? Nossa, blusinha. Tipo, essa aqui é muito uma que eu usaria na vida real e ela, inclusive, parece com uma que eu tenho. As peças da estação passada nem viraram diamante ainda. Ah, essa aqui é uma roupa estranha que eu salvei. Pra fazer a limpa nisso aqui vai, tipo, umas duas horas, sinceramente. Foi pra ficar vendo de uma em uma e voltando e saindo e voltando. Oh, meu! Esse vestido é limpo. Tá de brincadeira com a minha vida. Não dá pra comprar! Eu vou até... Não, não vou tirar. Porque não tem como achar ele na loja, né? Eu vou deixar ele aqui de recordação que eu queria. Só mesmo, porque não tem como eu ter. Então, meu, tá ali e eu queria. Olha só! A gente tem aquele casaco da Camila, coisa mais linda. Tem coisas da Concept aqui, que é uma das minhas marcas favoritas nesse jogo. Vamos só ver quanto que eu tô. 62 mil. Dá pra comprar bastante coisa ainda. Dá pra comprar 12 mil em roupinha. Vocês sabem que eu prefiro ir comprando coisas, tipo, baratinhas do que comprar uma coisa grande, né? Justamente por isso que eu estou evitando as peças de alto valor. Mas acho que agora eu vou focar nos vestidos lindos que eu tenho salvos aqui. Olha só! Sério, eu tenho muito vestido lindo salvo aqui. Eu acho que é o que vocês mais gostam de ver vestido, né? Por mais que seja uma coisa saturada, seja uma coisa que a gente vê sempre, o tempo todo, todo dia. Tem umas coisas que são muito lindas e merecem ser em vistas, né? Então eu acho que... Vestidinho é legal. Ó, meu, Terani nunca erra. Coisas lindas. Esse aqui tá aqui não tão lindo, mas agora eu já comprei, né? Então eu vou falar que ele tá lindo. E eu quero focar nos vestidos mais, tipo, underground, assim. E underground, under... Não sei. Os vestidos que talvez vocês não tenham visto mesmo, que sejam de marcas... Não de marcas, mas sejam realmente aqueles que você nunca chegou a ver. Ai, essa saia. Não acredito! Eu quero, me dá! Não posso comprar. Que raiva! Meu Deus do céu! Essas marcas. Esse degradê. Por que eu não comprei na primavera? Porque eu sou burra! Ah, não, porque era prêmio e eu não ganhei. Era diamante já. Olha que saia linda também, que era prêmio. E agora é minha. 59 mil! Posso parar já? Vamos gastar um castzinho aqui, só pra dar uma amenizada nessa saia linda. Bom, eu tenho pouco, né? Eu acho que a gente deve comprar coisas caras agora. Vamos aproveitar. Olha esse vestido aqui, conceitual. Tem uma toca. Vou gastar? Vou gastar porque eu acho ele conceitual e eu quero gastar. A gente vai focar em gastar em coisa caríssima agora. Vamos ver quanto eu tenho. 56. Não, 57. 57. Vamos lá, 57. Cara, olha só. O corte desse vestido é lindo, mas a cor dele é meio esquisita. Cadê as coisas caras? Que não seja a Covet Collection. Que esses gente vai... Eu não vou vender minha conta. Pelo menos não agora. Então acho que não tem algum motivo de eu comprar Miss Blanc. Meu Deus, olha isso. Eu acho que esses são os vestidos mais lindos do jogo inteiro. Não acha? Coisa linda. E lembra que eu falei pra vocês? Foquem em comprar o que é prêmio. Porque normalmente é prêmio que aparece em flashback. Então, vamos lá. Em homenagem ao meu eu de vários anos atrás. Nas minhas primeiras coisas que eu curti. E vamos comprar o que é prêmio. Ó, esse vestido já tá aqui. Coisa linda. Muitas coisas da Terani, né? Porque, sério, Terani maravilhosa. Ai, esse colar você é obrigada a comprar. Neste. Ó, prêmio. Prêmio. Nossa, esse vestido é muito lindo também. Giovanni, eu sei que você faz vestido em massa, mas olha que coisa maravilhosa. 54 mil. Já deu, né? Não, agora, calma. Vamos comprar esse daqui que eu acho que vai ser útil nos FBs. Nos FBs. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui tem uma cara de aparecer em flashback anos 20. Ai, ai, ai. Renovei meu guarda-roupa com peças antigas. O que que eu tinha na cabeça quando eu coloquei esse vestido? Não, tá querendo bonitinho. Parece uma obra... É, parece uma obra abstrata, exatamente. Eu tenho certeza que vocês estão assistindo, devem estar tipo... Ai, clica nisso aqui. Vocês devem estar vendo alguma coisa passar pra cima, pra baixo desse item e eu não clicar. Vocês devem estar tipo... Eu sei que eu estaria. Até a pessoa não clicou no item que eu queria. Ai, esse vestido aqui. Comprei vários vestidos parecidos, eu acho. Ai, é isso, gente. 52.800 é o que ficamos no final. Quanto que a gente te gastou? Foi quase 50.000, eu acho. Porque eu comecei com 101.000, mais ou menos. Vou deixar o valor aqui, ó. Aqui está o valor que eu gastei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo meu gastando muito dinheiro, muito diamante, né? Eu tava com 100.000, agora tô com 52.000. Virei uma mera mortal novamente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de deixar o seu comentário. Qual foi seu vestido mais bonito? Qual foi a peça mais bonita que você viu? O que você queria, quer comprar, o que eu comprei? Me fala aí nos comentários. Tchau! 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 Tchau!